Música Pelo menos 15 pessoas no Brasil apresentam o segundo tipo do vírus da AIDS. A descoberta foi feita pela Fundação Oswaldo Cruz, por meio de pesquisas com pacientes soropositivos. Desde 1997 existem estudos da doença, que é causada pela co-infecção com o vírus 1. Ela ocorre geralmente em pessoas que têm múltiplos parceiros sexuais e dispensam o uso da camisinha. A partir de hoje, o Tela 1 vai exibir algumas reportagens que abordam o tema de cultura digital. O assunto foi abordado no último debate realizado na UP. Mais do que um lazer, itens digitais já são considerados essenciais. Isso porque ajudam a desvendar problemas e agilizar suas soluções. Saiba mais sobre o assunto na reportagem a seguir. O uso do computador como ferramenta responsável de trabalho caracteriza hoje um novo mercado. Muitas pessoas utilizam a internet em todo o processo de produção de suas atividades. Conseguem o emprego e garantem boas oportunidades por meio da comunicação virtual. O uso do computador como ferramenta, pelo computar, pelo computador como ferramenta que é o processo de produção de sua Tras trabalhaba por meio da comunicação. que a terceira os é o 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 que é isso? 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 O que é isso?